Estamos na Futuricom 2024, a discussão aqui foi inteligência artificial, eu estou com Miriam Wimmer da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Duas questões surgiram, uma envolve a discussão que ainda está no Congresso Nacional sobre ter uma regulação legal da inteligência artificial no país e um dos pontos que está lá levantado, coloca a ANPD como uma potencial ou provável ou a ideal órgão, se não regulador, mas coordenador da tratativa da regulação de A no Brasil. E a pergunta que se faz é, a ANPD tem condições de assumir esse papel? O que precisaria acontecer para isso se tornar realidade? Perfeito, obrigada pela pergunta. De fato, a ANPD tem se manifestado publicamente, indicando que ela estaria vocacionada para assumir esse papel, como você mencionou, não de esgotar toda a regulação de A, mas sim de atuar como uma espécie de eixo central de um ecossistema bastante complexo de normatização, fiscalização e sancionamento. Por que isso? Porque nós já temos hoje a atribuição de implementar uma legislação que é transversal, que lida com diversos setores regulados e temos desde o início tido a estratégia de buscar essa articulação por meio de acordos de cooperação técnica, entendendo a necessidade de trazer uma visão mais harmônica, mais coerente, mais convergente, uma legislação que tem nuances, obviamente, a depender do setor em que vai se aplicar. E o mesmo vale para a inteligência artificial, tem essa característica também. Agora, ao mesmo tempo, a ANPD também tem deixado claro que é preciso que haja um fortalecimento institucional, em qualquer cenário isso já seria necessário, ainda mais com potenciais novas competências. Então, nós temos dialogado com nossos colegas no Poder Executivo, trazendo propostas, inclusive, de possíveis medidas de fortalecimento, de eventual reestruturação do organograma, caso o projeto de lei venha a ser aprovado nos moldes em que se encontra hoje. Agora, independentemente de uma lei que depende do tempo do Congresso e de um consenso e aprovação, a agenda regulatória da ANPD inclui algum normativo ou algum tratamento com relação à inteligência artificial. Em que pé está isso? Qual é o horizonte que a gente imagina que tem essa regulação ou esse tratamento, ou esse normativo de IA na ANPD? E de que maneira, qual seria a abordagem da ANPD para tratar desse assunto? Perfeito. Então, o tema da IA já está presente no dia a dia da autoridade, simplesmente porque a IA é uma tecnologia que requer grandes volumes de dados, inclusive dados pessoais, para fins de treinamento e também pelo fato de que sistemas de IA, frequentemente, a partir do tratamento de dados pessoais, vão afetar direitos individuais. Então, uma temática que já vinha prevista na agenda regulatória 23 e 24 e que também já apareceu no âmbito da fiscalização, por exemplo, que a gente fala de hipóteses legais para usar dados pessoais para fins de treinamento, por exemplo. Então, são temas sobre os quais a ANPD já tem se debruçado. Sobre a agenda regulatória, né? Então, a agenda regulatória é uma previsão de temas a serem enfrentados, mas não significa que necessariamente o resultado será um regulamento no sentido formal. Pode ser um enunciado, pode ser um guia orientativo, pode não ser nada, caso a avaliação de impacto regulatório conclua que não há essa necessidade. Então, justamente com o objetivo de trazer mais insumos para a ANPD e definir o escopo dessa atuação regulatória, em sentido amplo, é que nós faremos em breve uma tomada de subsídios, que é uma espécie de pré-consulta pública, né? Perguntas ainda abertas, mesmo para sentir a temperatura e identificar quais são as questões problemáticas que poderiam ensejar necessidade de uma atuação por parte da ANPD. Então, estamos trabalhando para que em breve saia essa tomada de subsídios, ainda esse ano, certamente, e eu acho que vai ajudar a gente a avançar um pouquinho mais com essa temática. Eu acrescentaria ainda um ponto, Ruivo, que é que nós estamos também trabalhando num sandbox regulatório sobre IA e proteção de dados pessoais, focado muito na questão do direito à explicação, do direito à revisão de decisões automatizadas. E esse é um projeto que também eu acho que traz insumos que ajudam não só a ANPD, mas a própria discussão no Congresso, eventualmente. Você mencionou uma questão fiscalizatória, ou seja, uma avaliação prática de caso real sobre o uso de IA vocês chegaram a suspender a meta de fazer, depois entenderam que poderia... E uma questão que ficou, talvez, ainda a ser solucionada, a gente sabe que não necessariamente só o Brasil está lidando com isso, é a questão da hipótese legal, como previsto na própria LGPD, tratamentos exigem que exija uma adequação de hipótese legal de tratamento de dados. E, nesse momento, qual que é a avaliação da ANPD sobre esse tema? É uma questão... Tratamento de dados para IA é uma questão que vai implicar consentimento, não vai implicar consentimento? Já é possível sentir para onde caminha essa questão? Eu acho que a gente está em um estágio ainda bem inicial da discussão, Uivo. E, assim, é importante dizer que não existe uma hierarquia entre hipóteses legais. Então, uma hipótese pode ser mais ou menos adequada a determinado caso concreto. Então, é possível vislumbrar, por exemplo, que certos tipos de treinamento de IA requeram, sim, consentimento pela natureza do tratamento, pelo volume de dados, pelo escopo pretendido, ao passo que outras, talvez, estivessem mais bem amparadas em hipóteses mais amplas, como o legítimo interesse. O problema que a gente tem hoje é que o legítimo interesse, de acordo com a LGPD, não pode ser usado para dados pessoais sensíveis. E o que a gente tem visto autoridades, mundo afora, fazer é discutir, então, que tipo de salvaguarda, que tipo de medida protetiva poderia ser estabelecida justamente para evitar o cenário em que dados sensíveis sejam tratados ao abrigo de uma hipótese legal que não é compatível com esse tipo de dados. Então, técnicas de anonimização, de pseudonimização, a exclusão a priori de certos tipos de dados do pool, de dados considerados. Então, esse é um esforço que, de fato, tem que avançar e a gente acha que, no âmbito da tomada de subsídios, vai ser possível, talvez, explorar em mais detalhes mesmo qual que é a abordagem mais apropriada para esse tipo de situação.